A seleção brasileira feminina de futebol sub-17 está eliminada do Mundial e agora amanhã joga contra a Colômbia. Debate Esportivo analisa o momento da seleção brasileira e também elas reclamam muito que a CBF não dá muita importância para o futebol feminino. Confira o Debate Esportivo, créditos ao ESPN Brasil, deixe seu joinha, seu like, se inscreva no canal para ajudar e vamos para o vídeo. O principal que tem os seus amistosos com a Colômbia neste sábado e também na semana que vem. A gente vai falar da seleção de base sub-17 eliminada da Copa do Mundo. A gente discutia, quando falávamos da seleção principal, sobre a questão de base de jovens jogadoras já começando a serem introduzidas nessa seleção do Arthur Elias, nesse processo de renovação. E o quanto impacta isso? Essa seleção que é tricampeã sul-americana sub-17, mas que acaba sendo eliminada do Mundial da categoria. Com a seguinte campanha, perdeu para o Japão, empatou com a Polônia e ganhou apenas da Zâmbia. Enfim, quanto que essa derrota mostra talvez o que é o trabalho de base ou pode impactar nessa sequência em servir a seleção principal? Eu acho que o Brasil, sendo eliminado no Mundial sub-17, só mostra que o futebol é assim. Faz parte. Uma hora a gente vai perder mesmo. O Corinthians, uma hora, vai parar de ganhar todos os títulos. E aí? Não vai ficar para sempre. Então, eu acho que é na derrota que a gente aprende mais que a Colt Mila voltou, que a Galácia adora falar isso. Nossa, a Colt motivacional às sextas da noite está aqui. Vamos lá, Mila, por favor, venda seu curso. Não dá para só ganhar, só vencer. Eu acho que na derrota, a União, a gente aprende mais. O que faltou? O que precisa melhorar? O que precisa ajustar? É a parte mental? É a parte psicológica? O Brasil entrou na competição achando que ia ganhar fácil e não ganhou? Como é que foi isso? Acho que esses pontos a gente precisa analisar. E não é o fim do mundo, não. A gente está falando, nossa, seleção sub-17. Gente, a gente olha para o futebol com um olhar muito... Eu acho que muito sério. Com a base. Muito horrível. A gente precisa lembrar que elas são meninas. Você imagina o turbilhão que tem ali passando. Elas são tão vencedoras. A gente tem tantos títulos no sub-17 também. Será que em nenhum momento as outras seleções também vão crescer? E com um trabalho que também... E aí eu digo trabalho macro no futebol feminino brasileiro. Com base ainda muito mais recente do que o que a gente vê lá na ponta da cadeia. Porque nem todo clube tem o trabalho de base. E a implementação da base ainda é algo que vai acontecendo. Sim, acho que é isso aí. É o início de um trabalho no Brasil de base mesmo. Feito com sub-17. A gente já viu um sub-20, sub-17, sub-15 acontecendo agora. Mas a gente vai colher esses frutos. Eu acho que muito mais para frente. Pensar em títulos mesmo. A gente não tem um título, por exemplo, do Mundial sub-17. Acho que a gente não tem nenhum título mundial de base, né? Se eu não estou enganada. Sub-17 é melhor que o pé que tinha sido a última quartas de final. Exato. Acho que nem de base a gente tem o Mundial no feminino. Então, assim, a gente vai colher esses frutos mais para frente. Mas calma, a gente está começando agora. Eu concordo com a Mila. Normalmente eu sou a pessoa que vou brigar, vou cobrar. Mas hoje eu vou de coach em Mila. Você vem aqui para discordar dela e hoje eu vou concordar. Meninas, elas têm que errar e acertar mesmo. É isso aí. E assim, a gente estava em um grupo em que a gente não fez jogos horrorosos. A gente ganha da Zambia, que acho que é, para mim, obrigação. E o Japão? Isso que eu falo. Aí o Japão é um time que a gente não tem obrigação. Eles fazem um trabalho de base muito mais longo que o nosso. Um país bacana, que abrange todos os esportes. Exato. Então, acho que assim, a gente só está colhendo frutos de algo que a gente plantou. A gente não começou a base antes, mas o Japão começou. Ganhou da gente, primeiro do grupo. Isso. Polônia, um jogo que teve. A gente atacou muito mais a goleira delas. O Donk falou isso. 23 finalizações. Aí, o Donk, nosso data Donk. 23 finalizações e duas defesaças da Wozniak. Exato. Então, assim, a gente vê um time que finalizou mais, que teve mais posse de bola, num jogo que a bola estava parando por causa da chuva o tempo inteiro. Então, assim, foi difícil de jogar e empatou com a Polônia. Então, não são resultados horrorosos. É uma vitória, um empate e uma derrota esperada. Isso. Eu não gosto quando é não esperado. Ah, não perde para um time horroroso. E outro gol. Se você perder, não chutou nenhuma bola no gol. Exato. Foi amassado pela Polônia. Não aconteceu isso. A gente tem talento nessa geração. Alguns individuais que se fala bastante. Também estou muito nessa tecla de sub-17. Acho que o mais importante de ganhar é a formação dessas atletas. E, para mim, tem um ponto muito crucial também que a gente tem que bater. Porque essa competição vai ter ano que vem. Vai passar a ser todo ano o sub-17. Boa parte dessa seleção é de meninas de 15, 16 anos que vão jogar o ano. A edição do ano que vem, vão ter idade. Aí, vamos ver se a Jatobá que vai convocá-las novamente. Muito provavelmente. Porque até, eu imagino, convocou jogadoras tão novas pensando no planejamento. Ela falou na coletiva isso. Exato. Para dar rodagem para elas estarem lá de novo. Então, mais do que pensar em resultado, falar em crise, é algo totalmente natural até pela idade. Acho que o mais importante é você consolidar essa base, ter esse aprendizado, essa convivência. Então, também, lógico, é um resultado que a gente não queria. Imaginava que pudesse ir adiante. Mas não vejo nada trágico em relação a essa eliminação, não. É, até porque a nossa seleção também, essa de base, domina aqui a América do Sul. Entra muito na conversa que a gente teve no início aqui do programa, né? De quanto o trabalho ainda no continente vai engatinhando, não só no profissional, mas também na base. E a gente já tem uma outra coisa, um outro nível, um outro nível competitivo até também, né? Então, assim, você tem campeão sul-americano, chega no mundial, cai de novo na fase de grupos. Para a gente ver também essa disparidade ainda de base. Pensa nos Estados Unidos. A gente tem algumas jogadoras nossas jogando lá nessa base, justamente. Giovanna Waxman, um dos grandes nomes aí da seleção, é uma delas. É um país que fomenta a base, mas... E eu gosto muito de uma entrevista até da Juju Harris, que é a camisa nova dessa seleção, que ela fala assim, ah, eu não quis assinar com nenhum clube. Nenhum clube, nem dos Estados Unidos. Ela falou, eu não quis assinar. Eu treino com um clube, mas eu não assinei. Porque eu acho que eu tenho que dar um tempo, eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu vou treinar, quero melhorar, é óbvio que eu estou aqui para isso. Mas eu quero entender ainda até assinar, realmente tomar essa posição. Porque é um tratamento na base nos Estados Unidos diferente. Você vem do college para você se preparar mesmo, sabe? Então com 15, 16 anos, elas não assinaram para um clube por opção. Não é nem porque não tem essa opção. Então assim, elas decidem não assinar para justamente ter isso. Então elas entenderam. Acho muito mais do que a gente na mídia, do que no futebol masculino. É uma coisa que o futebol feminino tem feito diferente. E eu gosto. Gosto mesmo, porque eu acho que é onde no futuro elas vão chegar mais longe. É, e a derrota faz a gente crescer. Porque a derrota na Copa do Mundo mudou o nosso ano também de 2004. A gente veio diferente para a Copa Ouro. A gente veio de vice-campeonato na Copa Ouro. A gente veio de vice-campeonato nas Olimpíadas. Então eu acho que é isso também. Tem um aprendizado aí que a gente precisa levar também em frente. Não dá para a gente pensar que uma geração vai ser só vencedora. Elas precisam aprender com derrotas e vitórias também. Tem que lidar com esses sentimentos. E antes perder na sua 17, para daqui a uns anos ganhar na profissional, não é verdade? Acho que é parte do processo, assim. E não muda o fato que a gente tem uma geração com muito talento. E acho que o mais importante é, daqui a algum tempo, ver essas jogadoras no Sub-20 e depois no profissional. Acho que isso é a grande questão. Mais do que qualquer título agora. A gente vê algumas delas, inclusive, entrando em times profissionais já do Campeonato Brasileiro. A própria Ingrid jogou algumas coisas no Inter já. A gente vê algumas jogadoras pintando aí. Porque é isso, é uma base. Mas elas estão crescendo ainda. Calma, sabe? Uma coisa de cada vez. A gente pensa num Sub-20 daqui pra frente. A gente vai crescendo e vai dar tudo certo. E não cabe análises muito profundas. Ah, porque é aquele gol perdido. Ah, porque faltou técnica aqui. Faltou velocidade ali. Faltou... Falta. Isso põe faltar no Sub-17 um pouco, sabe? Elas são meninas mesmo. Não estou querendo falar que é café com leite, não. Longe disso. Acho que a gente tem que cobrar. Mas cobrar até o ponto, sabe? A Simone, igual o Dom que falou. Ela falou, olha, eu chamei jogadoras mais novas com um propósito. Então, assim, e eu falo... Eu estava conversando isso até com o Dom que antes de entrar. Justamente que o legal da CBF é você... Então tá, vamos olhar pra isso como um projeto. A gente fala que a CBF peca tantas e tantas coisas. Mas tenta fazer isso, CBF, por favor. Olhar pro projeto e falar, olha, tem uma maneira de jogar Sub-17, Sub-20. Vamos trazer essas jogadoras até o profissional. Talvez você já pedi muito pra uma confederação que nem dos jogos cuida direito, né? Do profissional. Mas tentar conversar justamente essas seleções. Que a Pia falava isso e talvez seja uma lição legal que ela tenha deixado pro Brasil. Bom, vamos pra última pausa.